Olá pessoal, meu nome é Carlos e estou aqui para gravar mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim falar para vocês sobre a utilização do carvão vegetal na adubação das plantas. Esse carvão aqui, olha, é esse que a gente utiliza para churrasco. É claro que antes de ir para churrasqueira. Vou falar aqui para vocês a questão de como utilizar, de quando utilizar o passo a passo. Antes eu gostaria de convidar vocês a se inscrever no canal, deixar aquele like, compartilhar o vídeo com seus amigos. Não esqueçam de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Vocês já observaram aqui, olha, eu tenho ele aqui em três tamanhos diferentes. Esse aqui que a gente utiliza para fazer o churrasco. Esse aqui eu retirei do fundo do saco, olha, já bem quebradinho já, tipo em lascas. E esse aqui é o pó final que fica no fundo do saco. Vou passar aqui para vocês como é que a gente vai fazer essa utilização. O carvão, ele não tem tantos nutrientes. É muito bom na utilização dos substratos, porque ele serve para condicionar o solo. Como assim condicionar o solo? Ele vai servir como se fosse uma esponja. Os nutrientes que estão no solo, ele vai absorver e ficar deixando disponível para a sua planta. A principal composição do carvão vai ser a matéria orgânica. Ele passa por um processo aqui de queima incompleto e fica nesse estado. No caso aqui, a grande vantagem da utilização do carvão na questão dos substratos. Ele vai deixar o seu solo mais rico. Como assim? Ele vai reter os nutrientes que estão no solo quando você faz a irrigação. Ele funciona tipo esponja. Vai absorver esses nutrientes e deixar por muito tempo para a sua planta absorver. Outra grande vantagem da utilização do carvão. Ele é um ótimo fungicida. Isso quer dizer, ele vai evitar que dê fungo na raiz das suas plantas. Uma dúvida bem constante. Como utilizar esse carvão? O carvão, ele é assim, em pedaços grandes, ele vai ter pouco efeito sobre o seu solo. Por quê? Ele vai ficar localizado em alguns locais e outros não. O ideal para a gente utilizar o carvão na adubação, como forma para condicionar o seu solo, ele em lascas assim. Esse aqui é o melhor para a gente utilizar. Mas quando a gente vai utilizar o carvão na adubação? O ideal é a gente utilizar o carvão na hora de preparar o substrato. Por quê? Porque ele vai ficar espalhado por todo o solo. Já se eu pego um carvão em lasca assim e faço só colocar sobre o solo, depois do plantio, ele não vai ter quase contato com o solo, nem vai conseguir penetrar no solo. Ele vai ter pouco efeito sobre o seu substrato. Então, se você não utilizou o carvão em lasca na hora de preparar o substrato, não pode utilizar carvão? Não pode, só que se você quer ter um melhor resultado, o ideal é que você utilizar ele em pó. Por quê? Porque ele é mais fino e vai conseguir penetrar no solo e ajudar a condicionar o seu solo. Quando eu falo em condicionar o solo, o que é que acontece com o solo quando a gente utiliza carvão? Ele vai subir a quantidade de nutrientes que fica no solo, ele vai melhorar o pH, vai ficar um pH mais alcalino, sendo que ele não sobe tanto o pH que nem a cinza. Então, a gente pode utilizar na maioria das plantas com poucas exceções, como primavera, palmeiras, arecas, bambu, azaleias. Não é que nessas plantas a gente não possa utilizar, se a gente for utilizar, utilizar em pequena quantidade. Nas minhas aqui, essas plantas que preferem o substrato mais ácido, eu prefiro não colocar. Porque existem inúmeros estudos que dizem que ele eleva um pouco o pH do solo. Mas, nesses mesmos estudos, é bem interessante que ele mostra que a quantidade de nutrientes no solo fica bem melhor. Ele condiciona bastante o solo, melhorando bastante a qualidade do nosso solo. Ou seja, é uma ótima opção de baixo custo para utilizar nas nossas plantas. Se você, por acaso, não tem esse carvão assim lasca, você também encontra ele para vender em lojas de jardinagem. Já pronto assim lasca. Mas, se você mesmo quiser preparar, você pode pegar esse outro aqui, até um martelo com pano úmido. Você envolve o carvão e quebra, ele fica assim, pequenininho. Se você não tem, ele em pó, eu quero colocar na planta já depois de plantada, não na hora de preparar o substrato. Você pode simplesmente passar o in lasca no liquidificador e ele vai ficar assim, ó. Já em relação a quantidade de carvão que a gente deve utilizar nas plantas, essa quantidade pode variar conforme a planta. Aqui eu utilizo uma média de 5%, eu acredito que é uma média bem suficiente já de carvão, nós preparar o substrato. Com algumas exceções. E algumas plantas que eu chego a acrescentar um pouco mais. Nas minhas rosas de deserto, eu chego a acrescentar até 20% de carvão. Eu acredito que uma média de 5% para as outras plantas já é uma média bem razoável. Alguma outra planta que você perceba que gosta mais do carvão, você pode acrescentar um pouco. Sempre que você não deve exagerar. Se você colocar em exagero, pode até prejudicar a sua planta. Aqui geralmente eu utilizo entre 20% e 5% de carvão. Já essa quantidade que eu estou passando para vocês é carvão. Se vocês forem utilizar a cinza, é uma quantidade bem menor, porque a cinza é bem mais concentrada. Como seria essa questão de 5%? Você tem um vaso, por exemplo, de 20 litros. Você vai utilizar 1 litro de carvão em lasca para 20 litros de substrato. Seria uma média de 5%. Aqui tem me dado um ótimo resultado. Baixo custo, praticamente o valor dele é bem em conta mesmo. E ajuda bastante no desenvolvimento das nossas plantas. Sempre tem aqui plantas bem bonitas aqui. Essas aqui, as nossas espadas são joias. Sempre um verde bem bonito. Já que desse outro lado aqui, a barba de Moisés. Desenvolveu bastante desde o planta. E eu retendo vídeo aqui no canal mostrando tanto a barba de Moisés como a espada de São Jorge. Tem vídeo ensinando como plantar, como fazer mudas dessas plantas aqui no canal. Bem pessoal, acredito que se vocês utilizarem o carvão vai surpreender vocês. Vai melhorar bastante o substrato de vocês. Vou terminando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Tchau.